Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal Luber Game, o canal exclusivo de game, o canal para quem realmente amante videogames, se por acaso você não conhece o meu canal, o Luber Game, onde eu posto os jogos para aqueles que não conhecem passarem a conhecer, para aqueles que já conhecem matarem a saudade, a época da infância, da adolescência, e os demais apenas verem o noob jogar, é isso que vocês vão ver aqui agora, ok? Trazendo para vocês o gameplay de Alien 3, jogando no Super Nintendo, o jogo do Super Nintendo, vou mostrar para vocês aqui, vamos lá, esse jogo é da franquia, que vem do filme, da franquia Alien, onde que tem Alien, o oitavo passageiro, Alien Resgate, é um filme de terror, já estou falando de uma vez, para aqueles que nunca assistiram, de repente, depois do jogo aqui, quiseram assistir o filme, já vou indicar de uma vez, foi um filme de terror, mas é muito bom, muito interessante. assisti várias vezes da trilogia Alien, esse aqui quando acerta aqui, olha, ele desmaia ela, vou tentar, vou tentar, já que eu perdi um pouquinho de vida aqui, olha, 100%, vou tentar ver se eu consigo recuperar aqui, mas, vou tentar ir fugindo deles. Os gameplays são curtinhos, dependendo dos gameplays não são muito longos, a partir de agora agora, vou fazer gameplays mais curtos, só para mostrar o jogo mesmo, jogos, vídeos maiores, estão nas lives, como eu faço lives aqui no canal, ai caramba, são mais, nas lives, os gameplays são maiores, tempo maior, de volta, os gameplays, os gravos começam para usar. Esse jogo da época da Nintendo, da época dos 16bits, dos 8bits, o grande defecto deles era o seguinte, Primeiro que você não salva o jogo, os checkpoints geralmente de alguns jogos são longos, são distantes. Se você morrer, você começa o jogo tudo de novo lá atrás, mesmo depois de você ter passado por várias etapas, ele costuma ser longa. E a segunda dificuldade dele é os inimigos spawnar. Se você acaba de matar um inimigo aqui, ele vai spawnar de novo, então isso que é complicado. Entendeu? Vocês vão ver aqui agora que matando os inimigos, eles spawnam de novo. Tem que ser muito rápido para não... Ah, caramba! Observe que eu tenho aqui de novo, eu já tinha limpado, detonado aqui. Eu queria aparecer mais inimigos ali. Às vezes são os mesmos inimigos e às vezes são diferentes, mas eles aparecem ali no lugar que você já passou e eliminou todos eles. Mas se você voltar de novo, vão reaparecer os inimigos de novo. Caramba, tem que ser no lugar certo para descer. E aí, caramba! E aí, caramba! E aí, caramba! E aí, caramba! dá para sair daqui aqui que tá complicada... Aqui, ta vendo como é que surge inimigo ali direto, ahhh, ainda bem porque na plataforma A gente não acertou, vamos pegar aqui, não era o que eu queria né Deixa eu ver se dá para ir para cá sem Aqui vai ter que ser tudo no baixo E sabe o que é, alguns confundem com alguns inimigos confundem com essa parte marrom em baixo aqui ó Será que eu não acho uma energia aqui? Ai caramba! Faltava pouco para passar, agora o que é que acontece ó Vocês viram que eu andei para caramba, e olha lá ó Andei muito, o grau de dificuldade do jogo, mas vale a pena tá Mostra muito desse jogo aqui Então pessoal, espero que tenham gostado Tá ai Alien 3, jogando no Super Nintendo Recomendo esse jogo E para aqueles que não conheciam o jogo, passou a conhecer agora Para aqueles que já conheciam o jogo, mataram a saudade E os demais apenas viram um noob jogar Então, espero que tenham gostado, fique com Deus e fui! Tchau 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 Tchau